Música 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 Nossa, achei que ia te limpar Nossa Ai Ai não O ex Ai Ai, calma Calma Música Nossa Senhora Meu Deus Tava entretidaço Tava entretidaço Tava entretidaço Onde estava o acampamento Oh senhora Rex, você foi Se você foi mal De excelência Rex Pegar Panela com macarrão Desculpa Nossa Olha isso aqui Nossa Eu esqueci A gente não ia embora A gente não sabia que não tinha saído por um tempo Desmontar a fogueira Nossa, isso é gelado Opa, quase nem Deu a Oak Dead Deu a Oak Dead Isso aqui é muito pior do que a Oak Dead Nossa Nossa Eu to com muito Nossa, eu to gelado Muito gelado agora Oh Você foi Você foi mal Você foi mal